Cheguei Jesus, cheguei Jesus, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar. Cheguei Jesus, cheguei Jesus, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar. Cheguei Jesus, cheguei Jesus, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, tem um mistério que o povo reza, igreja santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo reza, Igreja Santa, vem te adorar, tem um mistério que o povo canta, Igreja Santa, vem comungar. Tem um mistério que o povo canta, Igreja Santa, vem comungar. Cheguei Jesus, cheguei Jesus, Igreja Santa, vem te adorar. Cheguei Jesus, cheguei Jesus, Igreja Santa, vem te adorar. Viva Jesus! Viva!